E eu queria falar um pouquinho também dessa linha em especial, que é uma opção que você pode fazer dentro da sua agrofloresta, que é uma linha que foi toda feita com sementes. Então nós não preparamos mudinha nenhuma para essa linha, nós fizemos uma mistura muito grande de sementes, viemos, chegamos com essa, preparamos o solo da forma usual que nós fazemos aqui, para implantar, e depois só fizemos uma vala no meio do canteiro, e colocamos diversos tipos de semente. Então pode parecer que está bem bagunçado aqui, e que tem muita planta, mas já foi retirado 50% das plantas que tinham. Então só nesse espacinho aqui eu tenho o abil, a jaca, o pataste, a goiaba, o cupuaçu, o hibisco, que entrou aqui no caso para ser incorporado mesmo, um arbusto de ciclo para ser podado. Então as frutíferas foram todas plantadas de semente, vieram muitas plantas, eu fiz esse desbaste, ainda tem desbaste para fazer, mas é um modelo que pode ser muito facilmente ser implantado, com abundância de sementes, as plantas você consegue selecionar as mais bonitas, porque elas vêm com, algumas vêm com muito vigor, outras demoram bastante para crescer. Então é uma forma bem simples e fácil de iniciar, e depois escolher as espécies que mais te agradam, ou que saíram melhor dentro da linha. Mostramos a linha de baixo, que foi toda feita com sementes, e agora a linha aqui de cima, nesse espaçamento de 6 metros, entre as árvores frutíferas, nós colocamos núcleos de cacau, jussara e banana a cada 3 metros dentro da linha. O abacaxi entrou a 80 centímetros. Essa foi uma linha, que foi feita com as mudinhas já prontas, então a cada 3 metros nós fizemos berços com cacau, jussara e banana. Aqui nessa linha nós utilizamos as bananas de micropropagação, que tem um resultado muito bom, tem uma produção em um tempo mais curto do que a outra muda. O abacaxi entrou a cada 80 centímetros. Entre um abacaxi e outro, nós colocamos uma palmeira real australiana, para palmito. A madeira de lei entrou a cada 7 metros, e as frutíferas de um porte um pouquinho mais alto, entraram a cada 6 metros dentro da linha. Aqui nessa linha nós utilizamos a jabuticaba, a murta, que é a ameixa da mata, o achachairu, o rambutã e o abricó do Pará. O jambu, ele entrou como uma planta forrageira dessa linha. Então eu queria que vocês prestassem atenção em como está sombreada a área nesse momento. Essa linha foi implantada há um ano e meio apenas. Então já foram colhidos cachos de banana aqui. E ela está bem sombreada, porque já faz 4 meses que eu não dou o manejo. Então está no ponto agora para dar o manejo e mostrar para vocês como é que ela fica bem diferente depois de entrar podando, roçando e abrindo luz para as plantas de interesse aqui no SAF.